Olá, pessoal, meu nome é Loira Laifox e recentemente eu lancei um vídeo sobre Heartstopper, uma nova série da Netflix que me fez muito feliz, que me divertiu e que me lembrou da minha juventude. Isso fez com que eu quisesse trazer para o canal, mais uma vez, lendo os meus diários. Se você não sabe, essa é uma série de vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu li em ordem cronológica alguns diários, mas teve um que eu enfiei errado no meio quando não era pra ser ele, eu coloquei, mas eu vou deixar uma playlist prontinha sobre isso pra vocês. E também tem um dos vídeos que eu li um blog meu, gente, um blog antiguíssimo, que eu queria ser blogueira, eu já fui blogueira de blog, tá bom? Eu já tive vários blogs, mas aquele que eu li é um blog bem poético que eu tinha, porque eu era esse tipo de gay. Mas sobre os diários mesmo, há sete meses atrás, eu terminei de ler esse daqui, gente, que é um diário que é de 2005, ele começou no mês 4 de 2005. E só aqui já tem uns 30 a mais. Que eu me apaixonei, que eu namorei, que eu fiquei iludida, que eu sofri, que eu fui enganada, que fui rejeitada e que eu também rejeitei, tá bom? E ele termina em janeiro, ele não termina exatamente no final do ano, ele termina em janeiro de 2006, gente. Então no último vídeo que eu fiz, eu li até o finalzinho dele, e é bem especial. Daí logo em seguida, começamos o diário da capa prata, que é esse daqui, gente. Eu coloquei... é um caderno que eu ganhei, eu acho, de brinde, de alguma coisa. Não, acho que eu comprei numa loja de R$ 1,99, sabe? E daí eu coloquei essa coisa na capa e coloquei uns adesivos. Aqui na primeira página também temos adesivos, tá bom? Tem um casal se beijando, tem um Nirvana, um Kurt Coben, que nessa fase, nossa, tudo pra mim era o Nirvana, gente. Ai, que doida! E ele começa em 2006, mas não no comecinho de 2006. Como vocês perceberam, eu sempre fui de parar um tempo de escrever, depois eu voltava, e esse eu comecei no mês 9 de 2006. E olha como eu começo, vocês sabem que eu sempre começo de uma maneira constrangedora. Na verdade, o diário inteiro é constrangedor, né? Quem tá acompanhando essa série sabe bem. 2006 começa agora! Adiei o máximo possível a começar a escrever sobre esse ano, Mas era inevitável, devido ao conturbado, quase caótico rumo das coisas. Bicha, você era uma surtada. Você já percebe que eu tava surtadíssima, gente? Quase caótico o nível das coisas. Mas era inevitável que eu não voltasse a escrever pra tentar me reorganizar e voltar lentamente a ter algo como amor próprio ou ao menos autoestima. Nossa, bicha que ela se odiava! Ela se achava a pior pessoa do mundo, tudo pra ela dava errado, os boys... na verdade, só macho, né? Tinha nada dando errado. Eu ia bem na faculdade. Hum, era só o que eu fazia. Não tinha nada além disso na minha vida acontecendo. Mudei incrivelmente. Muito! Eu coloquei um muito bem diferente aqui. Desde o começo do ano. Mas sinto que apenas há um mês, minha vida entrou num novo ciclo. Ah, eu gostava de escrever quando eu sentia que valia a pena escrever, sabe? Gente, eu já vou avisar aqui, vou dar spoiler, que esse daqui foi o último diário que eu realmente escrevi, assim, bastante. Desde então eu tenho diários que eu escrevo um pouco. Eu tô tendo um aí desde dois mil e sei lá, dezesseis, dezesseis, que eu escrevo uma vez por ano, sabe? Mas enfim, esse daqui é o último que a gente vai conseguir espremer. Depois não tem mais o que fazer, tá? Então segura na mão da vovozinha, deixa muito like aqui. Se você quer que eu leia ele na íntegra. E depois ainda tem um outro mais antigo. Tem uns mais antigos que eu não li, eu preferia esses que eu era mais velha. Mas enfim, deixa muito like aqui pra me ajudar, tá bom? Mudei incrivelmente muito desde o começo do ano. Mas sinto que apenas há um mês minha vida entrou num novo ciclo. Olho pra trás e sinto uma grande dose de rancor, mágoa, autopiedade e repulsa. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Bicha! Gente, o que tinha acontecido? Me arrependo por ter demorado tanto a mudar. Me arrependo por ter demorado tanto a me afastar daquelas pessoas, daquela vida, daquelas ambições e sonhos. Daquele maldito cabelo. Meu Deus, gente! Gente, Vitor, o que que tava acontecendo aqui? Ai, eu sei. Foi uma virada de chave na minha cabeça quando eu precisei cortar meu cabelo. Eu tive uma época com o cabelo bem compridinho. Desde o colégio eu deixava o cabelo crescer. Entrei na faculdade com o cabelo bem comprido. E participei do concurso que eu citei no final do diário anterior. Durante o concurso todo eu tava com o cabelo comprido e tal. Só que algumas coisas começaram a me pesar. E sabe quando você sente que o cabelo tava... Ia ser um divisor de águas? Olha esse surto da bicha, gente! No dia seguinte, 21 de setembro, acabei de me encontrar com o Fernando. Sim, o ex número 3. Gente, nessa fase eu comecei a dar número pros meus ex. Eu falo que eu tive muito ex, tá bom? E começou aqui. 3 já era bastante, mas iam vir outros que eu vou falar logo aqui em seguida. Acabei de me encontrar com o Fernando, o ex número 3. No último diário ainda não tínhamos terminado. Mas agora tudo já é passado. Livre! E eu terminei isso daqui, eu tava bem com o Fernando. Tá bom? Mas deu seis meses depois, né? A vida do GLS é isso. A gente não vive o Heartstopper. Que você vai passar o resto da sua vida com o menino. Não vai! Mas enfim, hoje começou a primavera. Que feliz, né? Olha que bucólica. Não sei se eu tava sendo irônica aqui, enfim. Acho que é necessário falar sobre os meus ex pra facilitar eu a dividir por números. Meu Deus, eu era muito sistemática, gente. Eu não tô acreditando que eu fiz isso aqui. Mas eu fiz. Gente, eu já tava com quatro ex, olha só. O primeiro, o Natan. Ai, gente, eu não vou ler aqui as partes que eu destruo as pessoas, tá? Bonitinho, fofo, baixinho. Foi legal ter ficado com ele em 2004. Foi a primeira pessoa que eu beijei. Ele sumiu e agora reapareceu querendo que eu corte o cabelo pra ficar comigo. Gente, eu lembro. Nossa! Teve esse ex, que é o ex número um. Que ele queria muito que eu cortasse o cabelo. Ele é odiável de cabelo comprido, olha só. Mas que bom que nessa época eu já me sentia meio empoderadinha. Aqui deu pra mostrar que eu não ia cortar cabelo por causa de macho. Eu cortei, na verdade, por causa do surto de tristeza e tal. Só que quando eu cortei, eu fiz um franjão meio emo e tal. Eu fiquei meio desconstruída. Não era um cabelo curtinho, padrão. Que era o que esse namorado aqui queria. Ex número dois. Bruno. Ai, esse daqui eu escrevi uma carinha triste. Esse eu acho que foi meu grande amor. Eu, às vezes, penso que gosto dele ainda. E ele sempre volta à minha cabeça. Nossa, eu passei tipo uns três anos pensando nesse macho aqui, gente. Ele estuda na Uniso. Estou sempre vendo ele e me sentindo um grande lixo. Grande lixo. PS. Descobri que ele está namorando faz tempo já. Penso nele todos os dias. Bicha, e quando a gente descobre que o ex está namorando, né? Nossa, é aquele sentimento de eu vou mostrar que eu sou mais bonita, mas eu sei que eu não vou ter ele de volta. Nossa, eu era muito assim nessa época. Eu assistia Sex and the City, né? Fernando, é fofo e eu comecei o ano namorando com ele. É aquele que eu conto no final do diário que eu li anteriormente, tá? Foi muito feliz e eu me senti alguém especial. Estamos amigos e a ponto de voltarmos a ficar. Nossa, aqui eu coloco um PS desnecessário. Não vou ler, tá bom? Mas... Abafa. Que safada. Mas enfim, você vê que mesmo nessa época, em 2006, eu já tinha essa mentalidade de que eu quero ser amigo dos meus ex. Então é que o terceiro menino que foi meu namoradinho, eu já queria ser amigo dele. Eu insistia que eu queria ser amigo dele. Olha que engraçado. Daí tem o ex número 4, gente. Então do começo do ano até o mês 9, eu terminei com esse Fernando e comecei a namorar o Paulo Vitor, que eu terminei também até escrever aqui. Paulo Vitor. Eu achei que com ele seria diferente. Mas ele, além de nunca me ver fora da boate, ah, eu comecei a trabalhar na boate e ele só ia me encontrar na boate, gente. Foi lá sem mim, beijou um pseudo amigo meu. Gente, eu não lembrava que ele tinha beijado esse menino. Eu não tô acreditando. Eu escrevi aqui o nome, eu não vou falar. Mas é alguém que eu gostava muito. Meu Deus, era um amigo meu. Eu não tô acreditando. Mas a verdade é que ninguém sabia que a gente namorava. Eu acho... O Paulo Vitor também é alguém que, enfim, se tornou meu amigo, depois, super de boa. Eu acho que ninguém sabia que a gente namorava. Ou às vezes, só na minha cabeça a gente namorava. E no outro dia, beijou uma garota também. Olha, eu fiquei assim... Beijar homem, beijar mulher, beijar todo mundo e me namora, enfim. Ele ainda diz que me considera muito, graças a Deus. Porque se não me considerasse, eu poderia... Ai, porque se não me considerasse, eu poderia ter sido esquartejado. Ou melhor, se a bicha diz que me considera e coloca 500 chifres na minha cabeça, imagina se ela não me considerasse, né? Nossa, consideração. Que bom que nessa época daqui eu já não me fazia de tonta, não. Mas eu lembro que muitos amigos meus me aconselharam. Foi um amigo meu que me contou que esse Paulo Vitor tava ficando com outro boy na balada. E é bizarro, eu jurava que tinha isso em algum caderno, algum diário, enfim. Porque eu lembro bem que nessa noite que ele beijou esse meu amigo, ele me ligou. Era tipo meia-noite, assim, ele me ligou. E falando assim, ah, eu gosto muito de você e não sei o quê. Aquele papo, assim, de, tipo, sabe? Tipo, arrependido. Só que no dia eu não entendi que era um... Sabe quando você faz uma mancada e pesa na sua consciência? Ele me ligou com esse texto, mas sem falar nada, que ele tinha me traído, óbvio. Mas só pra lembrar que gosto muito de você, tô com saudades, quero te ver logo. Puts, você gosta de mim também, não sei o quê. Foi um papo bem assim. E eu, inocente, gente, fiquei todo feliz, falando assim, nossa, essa hora ele tá pensando em mim e falando coisas fofas. Otária! Só que daí no dia seguinte, eu fui pra casa de um amigo meu. Que era muito meu amigo na época, que era o Rafael. Eu amava o Rafael. Tive, assim, um amor platônico pelo Rafael, enfim. Nem sei se isso entra nesses diários, mas... Daí eu contei pro Rafael isso. E o Rafael era mais velho do que eu. Acho que ele era uns quatro anos mais velho do que eu, não sei. Não, talvez três, não lembro. Só que na minha cabeça, o Rafael era a pessoa mais experiente do mundo, sabe? Daí eu contei. Rafael, esse menino me ligou à noite, olha que fofo, fiquei tão feliz. O Rafael olhou pra mim, eu lembro, agora eu tô vendo na minha nitida mente. O Rafael falou assim, viu? Ele deve ter te traído. Eu falei assim, por quê? Não tem nada a ver, não... Por quê? Tipo, não... Gente, era uma época sem internet, não dava pra você saber onde a pessoa tava. Ninguém postava foto, era outro universo pra você descobrir alguma coisa. Ele falou assim, viu? Esse é o típico texto de alguém com remorso, querendo aliviar a mancada que deu. Daí eu falei... E não pode ser. Não pode ser. Daí eu trocava SMS com esse Paulo Vitor. Paulo Vitor, ele vai ficar sabendo dessa história. Eu sei que a maioria dos meninos que eu conto aqui acaba ficando sabendo. Daí eu espero muito que ele me conte a versão dele. Porque na minha cabeça foi assim. Talvez na dele tenha sido completamente diferente. E a realidade tenha sido outra coisa ainda. Mas enfim, eu mandei mensagem pro Paulo Vitor. Ele assumiu que realmente tinha ficado com outra pessoa. Que tinha beijado e não sei o que lá. Mas que tava muito triste, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei mal. Daí eu lembro que ele foi na boate me ver. E eu queria chorar. Ai, foi aquele drama. Mas larguei o osso também, né? Consegui separar. Então, voltando ao diário. No mês nove, eu já tava assim, meio que tipo... Ai, larguei mão dele. Porém, tava aqui muito bravinha ainda. Então, quer dizer que devia ser meio recente. 27 de setembro de 2006. Quarta-feira à noite no terminal. Meu Deus, o mundo virou um caos depois dos atentados do PCC. Olha, do... Gente, o que que é isso? Hoje esse terminal está com um clima super estranho. Me dá medo. Gente, o que que tava acontecendo em 2006 do PCC? Eu não lembro. O que que tinha acontecido? Enfim, ai meu Deus, ontem aconteceu algo muito foda. Vou contar na outra página pra ficar melhor. Ai, eu tinha estética também, gente. Eu começava a contar história numa página sozinha. Eu indo singelamente pra faculdade, chegando na fila do ônibus, quem eu encontro? Não, gente. Não é esse ex que eu tô reclamando agora. Não é o ex do diário anterior. É o Bruno. Aquele mais antigo de novo, tá? O Bruno, o ex número 2. E várias carinhas de triste chorando aqui que eu desenhava. Poxa, foi muito estranho. Eu pude sentir que realmente talvez eu nunca o esqueça. Gente, metade do outro diário eu passei falando isso. E realmente aqui eu não tava esquecendo nunca mesmo, né? É chata. É ruim notar que pra mim, aquele momento foi o momento. E pra ele foi algo do tipo... Ah, você? Legal. Entrei no ônibus. Meu Deus. Tem um cara maravilhoso aqui. Gente, eu tava escrevendo no terminal. E de repente eu entro no ônibus e escrevo o que eu tô vendo dentro do ônibus. Tipo, outro macho. Ai, gente. Eu era adolescente, eu tinha os hormônios, a flor na pele. Ai, tem um cara maravilhoso aqui perto. É um que eu já vi há muito tempo e nunca esqueci. Ai, meu Deus. E eu com essa cara cansada e espinhenta. Ai, eu era super espinhentinho, tadinho. Aff, quero trocar de lugar pra eu ficar olhando pra ele pra sempre. Vamos lá. Peraí. Tem um... Meu Deus, não. Peraí. Tem uma loira agarrada nele e várias caras de bravo. Vamos ver se eu vejo algum sinal de aliança. Meu Deus, gente. Corta por um surto. Eu tava reclamando de um ex. Eu devia tirar uma foto, porque eu acho que ninguém acredita que eu escrevi essas coisas. Mas ele é tão gay, impossível um cara assim só pode catar mulher gostosa e não uma feia igual essa. Meu Deus do céu. Ele só tá abraçando ela. Podem ser só amigos, entre aspas, criando esperanças como sempre. Ok, eles estão quase se beijando. Meu Deus, que raiva. Loucura. Olha, eu vendo o macho no ônibus e ficando com inveja da namorada dele. E super misogininha reclamando da menina. Só porque eu era uma gay descontrolada. Tá. Volta. Foco. Quinta-feira. Ponto de ônibus. 2h45 da tarde. Esperando pra ir pra casa do Rafael. Esse menino que era super meu amigo que eu falei pra vocês. Ai, Deus. Ele vai querer me matar. Eu já devia estar lá. Ele era um amigo meio abusivo, tá? Nossa amizade terminou e hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, acho que era meio abusivo. Acho que ele meio que controlava a minha cabeça, assim. Enfim. Já fui e foi tão bom. Aqui eu já corto pra eu voltando da casa dele. Sempre é bom. Não quero me afastar dele nunca. Eu tenho medo que acabe como acabou com o Lucas. Que era outro amigo meu com quem eu terminei a amizade, tá? Que antes eu amava e hoje não gosto mais. Mas sei que não, pois eu já conheço o Rafa faz tempo. Pessoalmente, há mais de um ano. Eu amo o conceito de conhecer pessoalmente. Porque eu conhecia ele mais virtualmente, né? Depois a gente, enfim, se tornou amigo e eu frequentava bastante... Frequentava muito a casa dele. E ele nunca saía de casa. Enfim, ele era cheio de problemas, assim. Mas, ai, até hoje eu tenho saudade. Ele ficou muito meu amigo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele me maltratou muito como amigo. Mas eu confiava muito nele. Ai, uma relação estranha. Eu fico muito feliz por ele gostar de mim. Tive muito medo que ele não gostasse no primeiro dia que eu fui vê-lo. Enfim, águas passadas. Olha, eu querendo agradar um amigo. Tinha medo que ele deixasse de gostar de mim. Uma doida. Gente. Nossa, eu achando que eu ia estar falando de vários machos aqui, namorado e sofrendo. Não, eu estava empolvorosa. Hoje peguei o MSN do cara mais gostoso de todos. O modelo da minha classe. Sábado, fui maquiá-lo para o trabalho de uns amigos meus. E pude ver ele sem camisa. Ó céus. Gente, tinha um menino que era meio modelinho na minha sala. E eu fui ajudar em algum trabalho. Porque todo mundo sabia que eu maquiava e tal. E às vezes eu ajudava em alguma coisa assim. Tipo, ai, vem me ajudar a maquiar pra eu tirar foto pra um trabalho, não sei o que. Lembro que eu fui, nossa, eu fui tirar, ajudar nessas fotos. E eu fiquei assim... Eu nunca tinha visto de perto um homem sarado, sabe? Tipo, acho que eu já tinha visto na balada. E ele era muito lindo, ele estudava comigo ainda. Enfim, e eu estava aqui louca. Olha que vergonha. Nossa, que bom que eu não me importo mais com nada hoje em dia. Porque eu não devia nem estar lendo isso. E eu realmente acho que ele seja gay. Gente, hoje em dia eu paro pra pensar que ele não tinha nada de gay. E tenho esperança que ele queira meu corpo. Danilo, não! Tem uma parte aqui que me deixou muito triste. Que, pelo visto, eu saí da faculdade, peguei um ônibus e cheguei no terminal. Preciso arranjar um emprego. Tem tanta coisa que eu queria comprar. Hoje fui no centro da cidade e passei tanta vontade. Queria roupas legais da Cavaleira, Ópera Rock, Colt, Triton. Tudo que eu tenho é da Dimanos, que era uma loja muito barata em Sorocaba, sabe? Tem até hoje, mas na época era muito ruim. Hoje em dia eu não acho tão ruim. Inclusive, hoje em dia, quando eu vou pro Sorocaba, eu ainda compro roupa na Dimanos, tá bom? Danilo, você não vai ter essas roupas na sua vida, tá bom? Você continua não comprando essas marcas. É que hoje em dia você não liga pra essa coisa de roupa mesmo, graças a Deus. Mas na verdade, eu queria fazer minhas roupas. Isso sim é legal. Então vamos fazer uma lista de prioridades para os próximos 30 dias, gente? Segura aqui que eu tava empolgadíssima. Você acha que eu fiz alguma coisa dessas? Nunca que eu fiz. Ó, primeira coisa da lista. Arrumar a máquina de costura, que minha mãe costurava. E teve uma época que eu tentei aprender a costurar mesmo. Hoje em dia eu sei o básico do básico, mas enfim. Escanear desenhos para o meu portfólio. Eu precisava criar um portfólio, porque em publicidade é isso que a gente usa, né? Sendo designer. Fazer um portfólio, óbvio. Ler um livro. Ai, eu queria ler um livro. Bicha, você nunca mais lê um livro na vida, tá bom? Você lê seus diários, mas livro você não lê. Arrumar a capa deste diário. Ai, eu não arrumei, mas não tá feia, né? Mas enfim. Sair com a Aline e o Júlio César para bebermos horrores. Ai, meus amiguinhos de infância, que saudade. Arranjar desculpas para ir no Paulinho. Paulinho era um cara que me oferecia frila de desenho e tal. Então era para eu ganhar dinheiro, sabe? Arranjar dinheiro no Paulinho, olha a próxima dica. Arrumar o Game Boy. Ai, gente, eu tinha um Game Boy nessa época. Que esse meu amigo Rafael, que eu contei aqui, ele me deu um Game Boy. Furar as orelhas. Eu furei a orelha nessa época daqui, gente. Eu demorei muito, eu já era drag há bastante tempo. Eu ficava colando com o Super Bonder o brinco na minha orelha. E por último, e não mais importante, me tornar íntimo do modelo da classe. Esse modelinho aí. Corta para em seguida eu riscar isso daqui e falar assim... Não me importo mais com isso. O que será que aconteceu que a bicha chegou e riscou o modelo? Será que eu dei em cima dele, gente? Maricona assanhada. Ai, meu Deus, Danilo. É só o que faltava você ter passado essa vergonha. Eu não duvido que eu tenha passado, tá? É a minha cara passar essa vergonha. Daí aqui, eu acho que essa daqui foi a fase mais surtada, tá? De todas que eu escrevi em diário, tem mil e uma coisas aparecendo na minha cabeça. Eu tô completamente desesperada pra arranjar um macho novo. Porque eu não ficava com as pessoas. Na balada, eu não ficava com carinhas. Eu quase não conhecia pessoas na internet pra sair. Então, quando eu começava a me envolver, é que eu ia beijar. E por isso eu me decepcionava. E por isso que eu tive tantos namorados. Porque eu não ficava com pessoas aleatoriamente. Eu queria coisas mais sérias. Eu queria viver heartstopper. Tá bom? Eu queria. E daí aqui, qualquer macho que eu via, gente, eu achava incrível. Era o modelo da sala, era o cara do ônibus. É, qualquer um gostou desse vídeo. Eu não sei se ficou uma bagunça, tá bom? Mas eu acho que é uma boa história da minha vida. E se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre heartstopper, assista. Porque eu tô mil vezes mais empolgada com aquela série do que eu jamais tive com qualquer coisa. Não deixe de assistir as lives aqui no canal, que acontecem toda quarta-feira. E também vou deixar aqui na descrição um link pra você se inscrever na minha newsletter. Tá bom, gente? Vem coisa boa por aí. Meu nome é Lorela em Fox e é nessa que eu vou.